E hoje vamos falar sobre os efeitos negativos da positividade tóxica. E você sabe qual que é o primeiro ponto da positividade tóxica? Negar e trancar sentimentos que não sejam apenas alegria. A repressão de sentimentos que são considerados como negativos fará que em algum momento o seu corpo, a sua mente não aguentem mais, como se fosse uma explosão de sentimentos, de emoções. Isso significa que ignorar os seus sentimentos só fará com que eles fiquem guardados por um tempo. Mas, já que não foram trabalhados e você está fazendo um esforço para ignorá-los, mantê-los à distância, em algum momento eles virão à tona, te obrigando a lidar com eles, tudo isso de uma só vez e ainda cansado por ter tentado mantê-los distantes. Um exemplo disso é a repressão da raiva. Se você busca engolir toda a raiva em algum momento, pode ser que você exploda jogando essa raiva em todos, agindo com agressividade e prejudicando não apenas você, mas também todas as pessoas ao seu redor. Por isso, ao invés de trancar ou mesmo ignorar sentimentos, é saudável que você aprenda a lidar com tudo isso, ou seja, encontrar maneiras de expressar as emoções de uma forma saudável, o que é, inclusive, um sinal de maturidade emocional. Por isso, nesse vídeo, vamos ver aqui alguns exemplos de como a positividade tóxica pode te prejudicar. E o primeiro efeito negativo é o auto-abandono. Ignorar os seus sentimentos te afasta de si mesmo, causando o que é chamado de auto-abandono, pois ao invés de encarar o problema, você se obriga a dizer está tudo bem, anulando os seus sentimentos diante de qualquer situação. Cada sentimento, cada emoção é importante. Portanto, abrace a sua tristeza, a sua raiva, o medo. Isso é uma forma de cuidar das suas emoções e de você mesmo. É um ato de amor próprio, porque quando você deixa de lado as suas emoções, você se abandona. Aceitar somente emoções e sentimentos positivos te deixa sem filtro, você se ignora, se abandona e acaba permitindo que outros façam o mesmo com você. O segundo efeito negativo é o incômodo. Além de você sentir um incômodo muito grande por estar escondendo os seus sentimentos, você acaba sendo um incômodo na vida de outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas peraí, com a minha positividade tóxica, isso afeta a vida do outro. Você pode estar se perguntando. Bom, vem cá, pensa comigo. Se você ignora os seus próprios sentimentos, o que te impede de ignorar os outros? Então veja, além de ignorar sentimentos e ser machucado com isso, você invalida sentimentos e machuca os outros. O terceiro efeito negativo é o estresse. Ignorar os sentimentos e tentar ser positivo o tempo todo faz com que os seus sentimentos reprimidos entrem em uma espécie de colapso, causando cansaço mental. E este cansaço se mostra através do estresse. Lidar com situações de forma positiva o tempo todo gera um imenso estresse. E se isso for ignorado por tempo suficiente, pode desencadear até mesmo doenças físicas e também mentais, como ansiedade e depressão. Então, muito cuidado. O quarto efeito negativo é a insegurança. Você tem medo de que se abraçar os seus sentimentos, tudo acabe saindo do controle? Bom, se esse for o medo, deixa eu te ajudar nessa caminhada. Lidar com os sentimentos te faz ter capacidade de enfrentar os problemas. Ah, fácil? Não, não é. Mas é possível. E como tudo na vida, aprender a lidar com os sentimentos também é um processo. É uma caminhada. A positividade tóxica, no entanto, faz você pensar que precisa estar bem o tempo todo. O que, convenhamos, é impossível. Encare os seus sentimentos. Por mais assustadores que pareçam, enfrentá-los ajudará a estar no controle, por assim dizer, da situação. E afastará a insegurança. O quinto efeito negativo é a repreensão. Olha só. Censurar os seus sentimentos pode causar ansiedade, estresse, depressão e outros problemas. Então, assim, não acredite que ignorá-los é o melhor caminho. Porque, eu te garanto, não é. Como a gente lida com isso? Como é que a gente acolhe e aceita os sentimentos? O primeiro passo é entender que tudo bem não estar bem. Isso é normal, isso faz parte. Nós teremos dias e momentos difíceis. E essas foram as nossas orientações. Ser positivo é tentar encontrar algo bom na situação. Não somente querer enxergar que tudo está bem. Como eu já falei antes, ser positivo é algo bom. Mas, como tudo na vida, deve ser uma positividade equilibrada. Agora, gente, o Rio Grande do Sul está passando pelo maior desastre climático da sua história. Várias cidades do estado estão tomadas por enchentes que cobriram a maioria das residências. Para além de todas as mortes, os desaparecimentos, centenas de milhares de pessoas estão desalojadas. Muitas delas, inclusive, vivendo em abrigos. Além disso, o estado está passando por uma crise de distribuição de água, energia elétrica e mantimentos em geral. Portanto, se você quiser participar da campanha de doação para ajudar as milhares de famílias, nós estamos disponibilizando na descrição desse vídeo o link da campanha com todos os detalhes. É isso aí, gente. Não esqueça de deixar a tua curtida e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender essas orientações. Não esqueça de participar da campanha para ajudar o Rio Grande do Sul, tá bom? Um grande, carinhoso abraço e até o próximo vídeo.